Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, o Willismar, caracas mano, eu tô bem noiado, muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. O Willismar joga com a porcaria do interrogação, interrogação, interrogação. O nome dele é Blue Baby galera, caracas, eu tô, eu não consigo falar velho, o que que tá pegando? Não sei o que que tá pegando, mas tudo bem. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho com o Blue Baby então, let's go. Chave, muito bom, ele começa com o Cocôzinho, Damage Up, o que é bom demais, Speed Damage, é uma boa combinação aqui pra ele, só que eu não posso pegar mais nenhum Speed Up, porque senão as coisas vão ficar um pouco complicadas. Vamos lá, coração vermelho já não me interessa mais, claro né, eu tô com o Blue Baby, cara, ele só pega corações azuis. O ideal, Monspearl e também o Mithri, Mithri pra ele é, cara, é GG, então você tem que pegar o Mithri de qualquer forma. Vamos lá, beleza, Cocôzão, Cocôzão não saiu nada, o que é uma pena, eu vou arriscar entrar nessa loja, tá pessoal, acho que, desculpa, na loja não velho, caracas, eu levei um dano completamente boçal aqui, mas tudo bem. Nessa sala que você se fode e tem a chance de pegar no Mithri, vocês estão ligados no que que eu tô falando, né? Cocôzão, nada, olha lá, duas bombas troll, cara, eu tenho que arriscar, meu Deus do céu, velho, eu vim aqui por causa de três moedas, vou ficar com meu coração pra enfrentar o boss, velho, vamos ver o que que vai sair aqui, galera. Acho complicado, veio um boss especial, ah, esse moleque fica cuspindo em você, velho, o que é bem chato, vou ter que tomar bastante cuidado com ele, quase que eu já levo o tiro, meu Deus, que difícil, mentira, nem tá difícil. Vamos lá, velho, a minha chance vai ser se esse cara aqui soltar um coração azul, tô torcendo fortemente pra isso, mas eu não acredito que aconteça. Outra coisa que eu posso fazer também é simplesmente dar uma olhada ali na sala, na nossa loja, pra ver se tem um coração lá de promoção, se tiver nós compramos, só que eu vou perder minha chave, né, o que dificulta também. Tô com medo de na hora desse cara aqui morrer. Ai, ele exploda, ô, squeeze, excelente, galera, vambora, nem vou passar na loja então não, acho que não vale a pena, novamente eu vou me arriscar aqui, vamos ver. Duas aranhas, duas bombas e duas aranhas, estamos mal, cara, mas sempre vale a pena você tá olhando. Não sei se vale tanto a pena assim quando você tá com o Blue Baby, mas com qualquer outro personagem vale a pena demais, demais. Beleza, vai lá Blue Baby, vai cara, boa, tranquilo, aquele personagem ali, vocês estão ligados, que ele é bem complicado. Na verdade todos os personagens que atiram na... ai, que atiram reto, caracas, eu vi um dano totalmente imbecil aqui também, que atiram reto, te fodem, né, então, canseira. Vamos lá, rezar pra vir algo foda na sala dourada, já que eu me ferrei muito ali. Let's go, um coração, cara, um coração. Ali eu sei que não tem passagem, então, whatever, né, onde é que esse cara vai morrer. Belezinha, tomar cuidado com esse maluco, ele bate um coração, se eu não me engano. Tranquilo, bomba, bomba é muito bom, se sair uma pedra azul vai ajudar pra caramba também. Existem grandes possibilidades de sair um coração azul e uma pedra azul, então, fica a dica. Vamos lá, boa. Beleza, outra bomba excelente, agora já dá pra gente estar utilizando uma no boss. Tranquilo, um já foi pro limbo, vamos pegar o outro. Perfeito. Ah, que droga de item, galera. Charm of the Vampire, então, sei lá, se você matar 12 inimigos, se eu não me engano, você ganha meio coração de vida. Sabe, coração vermelho, velho, sério. Então, de pouco adianta aqui pro Blue Baby. Uou, 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 uou. Caracas, mano, mas por muito pouco eu não levo o tiro. Tudo bem, HP up, vamos ver o que tem aqui no nosso pacto. Sério, que tem uma Monsk Knife por 3 corações? Caracas, mano. Ah, eu não tenho 3 corações, brother. Bora pro próximo. Let's go. Carol tá ali, coitada, toda dolorida. Carol atropelada, foda. Vamos lá, inimigos razoavelmente complicados, caracas, quase que eu levo o dano. Se por acaso a explosão me alcançasse, eu levaria um coração de dano, o que não é nada interessante nessa ocasião. Let's go. Nada de Mithri, nada de Monsk Knife por enquanto. Se por acaso a gente achar uma daquela máquina azul, nós vamos gastar todas as nossas moedas lá, porque tem grande chance de sair a Monsk Knife. Olha lá, como que eu vou matar esses caras agora? Ah, assim? Não, assim não tá indo, velho. Ah, se bem que eu posso acertar o cara do outro lado ali, né? Olha lá. Hum, vai, cara. Morra, diabo. Beleza. Bom, pelo menos vieram pelo mesmo lado, que é muito bom também. Ah, temos aqui seis moedas já, o que é bom, cara. Com sete moedas já vale a pena dar uma olhada na loja. Temos chave também pra estar entrando na sala dourada. Let's go. Ah, estamos nas catacumbas, que como vocês sabem... Ah! Enfim, já cansei de falar, não tenho que ficar repetindo. Vambora. Tem um campeão aqui nessa sala. Ah, seria interessante se ele viesse um pouco mais pra cá. Ah, ok, para. Isso, filhão. Ai, caracas, mano. Que maluco chato. Beleza, foi pro limbo. Vamos pegar esse campeão aqui agora. Eu não quero que ele morra ali naquele canto, velho. É, mas não tem jeito também, né? Tudo bem. Olha só, o cara morreu e o baú dele veio pra cá. Que bom. Eu não sabia se era um baú, mas tudo bem, era um baú. Ah, tudo bem. Sala aqui com... Com as aranhas. Ai, caracas, caracas. Uou. Meu, tô jogando relativamente bem, só que... Ah, a gente se ferrou muito ali no início do game, cara. Que droga. Saíram bons itens logo de cara, só que infelizmente a nossa sorte acabou naquela última sala dourada, né? Aqui temos a sala dourada e também o boss. Caracas, caracas. Ai, caraca. Nossa senhora. Beleza. O que foi esse ai, caraca, caraca? Não sei, velho, mas tudo bem. Ótimo. Ficar esperto com esse cara aqui. Ele move com mais ou menos 6 tiros. Nossa. Beleza. Se eu não me engano, foram 7 tiros. Ah. X-Ray Vision. Eu não vou falar que é um péssimo item, porque a gente pode dar sorte e pegar uma Mutante Spider. Ou alguma coisa assim, né? Olha lá, velho. Moeda pra caramba. A loja já é viável. Me sai um cara desse aqui. Troll pra caralho, mas tudo bem. Beleza. Olha lá, brother. Suave. Olha a sala que me sai, galera. Ai, cara. Sai fora. Beleza, velho. Vocês viram como eu procedia ali, né? Eu dava algum toquinho pra baixo só aqui no teclado e acertava o cara. Meio coração vermelho. Não me apetece. Interessante, galera. Vou comprar, velho. Sei que alguns vão ficar loucos por causa disso, mas... Enfim, né? Paciência. Ah, moscas. Que droga, mano. Agora a casa caiu legal, velho. Eu tenho que achar a passagem secreta. Vamos torcer pra lá ter alguma coisa bem foda. Acho complicado, mas... Né? Tá bom. Coração branco. Um coração branco vai se tornar um coração azul. Beleza, né? Tudo bem. Melhor que nada. Let's go. Vamos peitar o urubós, então. Deixa eu destruir isso aqui, porque pode vir uma moeda. Tem o meu coração e quatro bombas pra tá peitando o boss, velho. Vamos ver. Rusk é um boss relativamente fácil. Vai, bomba. Isso. Isso. Não, 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 não. Nossa. Caracas, mano. Quase que a casa cai, galera. Quase que a casa cai, brother. Beleza. Não, velho. E me aparece um range up, galera. Que nojo dessa vida, mano. Caracas. Vamos lá. Nem pro boss bugar. Que droga. Bora pro próximo. Um coração e meio. Estou sem chave já, o que é uma pena também. Tomar cuidado com esses malucos aqui. Caves. Caves é um nível um pouco mais fácil que as catacumbas. Eu já cansei de falar isso pra vocês. Pegar esse cara aqui já. Não deu. Beleza. Ficar ligeiro com esse maluco. Agora eu já não sei se vale mais a pena a gente entrar nessa sala. Olha que droga, velho. Normalmente vale a pena. Só que dessa vez as coisas começaram a complicar de verdade. Ótimo. Vamos ver o que nós temos aqui. Teleporte, velho. Teleporte é interessante. Só que eles tiraram uma propriedade muito interessante do teleporte. Que seria basicamente você se teletransportar pro erro, né, velho. Antes era... Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, cara. Que vacilo, né, gruxada? Que vacilo. Galera conseguiu me fechar ali. Foi mal, velho. Ô, meu Deus. Que maldade nesse coraçãozinho de pedra. Vamos lá matar esse cara aqui. Se esse cara me acerta, já era, né. Como vocês bem sabem, ele bate um coração de dano. O que é bem ruim também. Uou. Olha a quantidade de moedas, cara. Que loucura. Interessante. Provavelmente nós vamos conseguir bugar o boss também. Tá passando aqui nessa sala. Porque eu quero uma chave, velho. Kavis 2 tem grandes possibilidades de ter um grid. Só que mesmo assim vamos arriscar. Ah. Uma bomba. Tudo bem. Dead Sea Scrolls. Meu Deus. Que porcaria, velho. Que porcaria. Tudo bem. Olha lá. Ainda me saem esses caras aqui. Vamos entrar aqui primeiro. Ai, galera. Corações vermelhos, velho. Tá. Por que que eu joguei isso aqui, galera? Porque simplesmente vai ficar um pouquinho mais fácil de matar os caras agora. Eles são complicados até caírem a primeira vez. Depois ficam bem mais frágeis. Tomar cuidado com esse cara. Porque se ele me acerta é hit KO. Então, já viu, né. Já viu. Partida tensa, mano. Como eu disse pra vocês. Apesar de estar jogando um pouco bem. Relativamente bem. Eu não consigo... Ai, caracas, caracas, caracas. Pode. Isso. Ai, olha as estratégias do Homem-Aranha, cara. Outra coisa que eu posso fazer também é isso aqui, né. Ficar tentando jogar aqui na maquininha. Ok. Pílula, por favor, seja algo foda. Range down, vá. Ok. Sala relativamente fácil. Só que não. Tomar cuidado com esses caras aqui. Deixa eu matar esses dois antes. Isso. Agora eu consigo pegar esses aqui tranquilamente. Beleza. Um já foi. Suave. Próximo. Tranquilo. Vamos lá. Hum. Que foda, velho. Sai de mim, bichinho. Coração vermelho não me interessa. Mas que saco. Tomar cuidado com esses caras. Porque eles são bem chatos. Normalmente eles mudam o curso quando você acerta um tiro nele. Então, fica ligeiro. Porque se o cara estiver perto de atirar, ele vai atirar em você. Uma moeda. Beleza. Isso aqui é bom pra gente estar bugando o boss. Olha que saco esses inimigos de novo. Ah, fodeu. Claro que fodeu, né? Bom, pessoal. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, um pouquinho de The Body of Ice. Que infelizmente a run foi bem ruim. Eu voltei a fazer lives de Isaac, tá? As lives normalmente começam 6 horas da tarde. O pessoal normalmente me pergunta. Ah, que hora que começa a live? Eu nunca sei dizer. Normalmente começa 6. Pode começar mais tarde? Sim. Pode começar mais cês? Sim. Só que eu quero padronizar um horário. Live quase que todo dia às 6 da tarde. Beleza? No mínimo uns 50 minutos de live. Uma hora e meia de live. Pra todo mundo ficar feliz. Beleza, pessoal? Então é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza. Não deixe de avaliar. Comentário e adicionar o salve-liz que a mente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal? É isso então. Valeu. Tchau, tchau. Fui.